A Frente Sindical da Educação de Rondônia critica o termo de responsabilidade que foi disponibilizado pela SEDUC aos pais para o retorno das aulas presenciais. O termo de responsabilidade foi previamente publicado pelo governo do Estado e em um trecho havia a solicitação de autorização dos pais para que eles se responsabilizassem caso os filhos se contaminassem com a Covid-19 nas escolas. Após intensa pressão popular, o trecho foi suprimido, mas o documento continua sendo válido, apresentando duas opções para os pais ou responsáveis de retornar ou não às aulas presenciais. O termo de responsabilidade solicita ainda que os pais indiquem se o aluno faz parte do grupo de risco e se tem EPI para frequentar as escolas. A Frente Sindical criticou sobre a disponibilização de EPIs realizada pela SEDUC, que deve acontecer somente para os docentes e demais funcionários da educação. Foi reiterado pela Frente Sindical que defendem o retorno das aulas presenciais somente quando os trabalhadores da educação completarem todo o ciclo de imunização e após Rondônia avançar na vacinação da população em geral. Diante disso, uma pesquisa está sendo realizada pela Frente Sindical da Educação de Rondônia, que convida a comunidade escolar para se manifestar sobre o assunto e opinar sobre o termo de responsabilidade. É, e aí vai chegando perto da eleição, essas coisas vão também... É uma mistura, é uma preocupação com o professor, evidentemente, lembrando que muitos deles estão dando aula já nas escolas particulares, e outra preocupação, um olho nas eleições. Os sindicatos sempre foram muito ativistas, né? E a gente não pode deixar de fazer o registro, senão daqui a pouco alguém vai chegar aqui e nos chamar de inocentes. Não é possível, né?